Maria ficou virgem pra sempre? Não. Eu já respondi as perguntas há milhões de vezes e as pessoas continuam fazendo. Mas a Bíblia é bem clara quanto a isso. Está escrito. Quando José despertou do sono, fez com que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Ou seja, a Bíblia é clara. Ele só não teve relações com ela enquanto ela estava grávida. Depois que ela teve o Jesus, o José botou pra dentro. Tanto é que a Bíblia mostra que Jesus teve irmãos. Maria teve outros filhos. Está escrito. Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Os católicos vão dizer que não são irmãos, mas primos. Mas aí é tentar forçar o texto por causa de uma tradição. E você não pode interpretar um texto com base na sua opinião. Você interpreta de acordo com o que está escrito. Para não deixar dúvidas, a palavra grega usada para irmãos é Adelfos. E a palavra usada para primo era Népsios. A gente vê essa palavra aparecendo lá em Colossenses 4.10, quando diz que Marcos era primo de Barnabé. E ainda tem mais, tá? Se um casal casa e não tem relação sexual, eles estão em pecado. Está escrito. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um do outro, não. Então, ou Maria pecou, não tendo relação com o marido dela, ou ela de fato não era virgem.